Ó pessoal, nós vamos fazer aqui o alternador do C3, tá? Esse modelinho aqui. Aí, o que que acontece? O carro não tava carregando a bateria, então o cliente ficou empenhado porque o alternador, ele já fala, né? Corrente alternada. Ele precisa ficar carregando a bateria pra o carro poder funcionar. Então, né? Identificamos ali, botamos o multímetro lá, vimos que o carro, botamos uma outra bateria, ligamos o carro, daí nós vimos que a voltagem ali na bateria ficava em 12, alguma coisa, com o carro ligado. Porém, deveria estar ali uns 14, né? 13.80 pra cima, que é sinal de que a corrente alternada tá operando. Então, aí assim, ó, pra remover o alternador desse modelo de carro aqui, então a gente tem que fazer uma série de eventos aqui, tá? É necessário remover a chapa defletora, essa chapinha aqui, porque a gente precisa acessar esse parafuso aqui, ó, porque o alternador, ó, ele encaixa lá embaixo, lá, ó, vou botar de volta ali, encaixou ali, então vai ter um parafuso aqui, vai ter um parafuso, ele tomba pra frente aqui, ó, tá? Então vem um parafuso aqui, e outro parafuso aqui. Só que pra acessar esse parafuso aqui, ó, com uma chave 16, tem que remover aqui essa chapinha defletora. Fez isso, tirou aqui, tirou aqui, ele vai, aí, folgar o lado de baixo também, ele vai tombar aqui, aí a gente consegue fazer esse movimento aqui, ó, tá? Ele tem dois plugs aqui, ó, um de terra e um positivo, tá? Então tem que desconectar, é bem tranquilo, e assim a gente tá removendo ele, ó, tá? Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, deixa eu só tirar o bichão daqui, depois a gente vai levar ele pra bancada, vai abrir ele, pra mostrar ali o que geralmente dá problema. Tá, eu vou ali embaixo primeiro, depois eu vou precisar das duas mãos. Embaixo do carro aqui, pessoal, também é necessário, pra remover a correia, né, primeiramente, antes de tudo, pra poder mexer no alternador. Tem que folgar o tensor dele. Esse modelo de tensor aqui, ele é bem tranquilo, ó, tu solta esse parafuso aqui, solta aquele outro parafuso ali, então ele, e aí tu vai folgando aqui, ó, então esse aqui ele vai subindo, ó, conforme ele vai subindo, ele vai tensionando as costas da correia que tá aqui, ó, tá? Então ele é um modelinho de tensor bem bom. Tem carros que não é assim, tá? Tem carros que é um tensor elástico, né, tu vai ali, faz um movimento com a chave aqui, ele folga e tu puxa a correia, tá? Então é necessário também fazer essa remoção aí da correia aí, através da aliviando o tensor, tá? Então tem que dar uma removida aqui na capa do parabarro, né, que ele fica tapando aqui, ó, então para a gente poder ter acesso a essa parte do motor aqui, tá, pessoal? Então é tranquilo assim, não é, cada carro tem uma posição, né, onde o alternador fica, um modo de retirar, mas para ser três linha Peugeot, tá? Praticamente é nesse formato aqui. Fechou, pessoal? Então agora eu vou pausar o vídeo aqui, e vou levar o alternador para a bancada. Então, ó, trouxemos o alternador para a bancada, tá? Ele vai o regulador de voltagem aqui assim, ó, tá? Ele tá ali, aqui assim, ó, tá? Ele tá dentro aqui, e aí tem mais a capa aqui, então a gente remove a capa, né, soltando os parafusinhos ali, solta ela, tá? Geralmente a AutoPESce, ela pede essa informação aqui, ó, para a gente saber o modelo do regulador de voltagem, tá? Então sempre vai ter ali na capa, na traseira, tá? Só que daí o que acontece aqui, ó? Na hora que eu, daí, saquei o regulador de voltagem, dois parafusinhos aqui, ó, tá? Na hora que eu soltei ele aqui, tem mais um ali, eu olhei as escovas dele ali, moída, e, ó, vocês estão vendo essa quantidade de cobre ali, né? Aquilo ali é as escovinhas moendo, e também, ó, parte do eixo que faz girar o alternador, ó, ó, ele tá girando ali, fazendo a carga, né? Ó, tá? E aí as escovinhas vão encostadas nele, olha como desgastou ali, ó, Então, o que que acontece aqui, ó? Pra, ou conserta esse alternador aqui, ou compra um novo, ou recondicionado. O que que, pra recondicionar, o que que tem que fazer? Tem que tirar a polia aqui, tem que abrir o alternador, tem que tirar os rolamentos, tem dois rolamentos, tem esse eixo piloto aqui, tá? Então, tem que fazer todo esse trabalho aí. Tem que abrir ali os, os diodos ali, esse aqui, tem uns diodinho ali. Então, pra abrir, é um baita, não trabalha, tá? Geralmente, ah, não, os, não chega nesse ponto aqui, de, de moer o eixo, só trocando o, o regulador, já resolve o problema, tá? Só que, o que que acontece ali, ó, ele não tá conseguindo gerar a carga lá, pra, pra bateria, porque as escovas ali, já, já não tá passando a, a energia ali, que necessita pra poder fazer a, a função dele, de carregar lá. Então, agora a gente tem esse, esse problema aí, pra, definir junto com o cliente aí, o que que ele vai querer decidir. Mas, a, o vídeo é isso aqui então, pessoal, é, após a, a retirada do carro, né, como que retira desse modelo aqui, de ser, de Peugeot, traz pra bancada, e avalia, é isso aqui, é o regulador de voltage, e é esse que se avalia. Chegando nessa, a conclusão aqui, de que só o, o regulador não vai resolver, aí agora, é uma, é um, é uma outra etapa, tá? Que aí, é abrir o alternador, e fazer a, a, o serviço nele, tá? Então, mas o vídeo aqui, o foco não é falar, diretamente sobre o alternador, mas sim sobre, a, o diagnóstico inicial, e a remoção do carro. Fechou, pessoal? Mais um vídeo aí, da Leo Rodas aí, espero que vocês, curtam aí, e, tamo junto aí, compartilha, comenta o vídeo aí, tá? Ajuda a gente aí, a crescer, e tá sempre divulgando mais informação, pra vocês aí.